E aí galera do YouTube, esperamos que estejam todos bem, Anderson Oliveira aqui do canal Ações e Moedas e já vamos buscar mais informações a respeito da Oi BR3 hoje para que você possa ver cotação da Oi como está esta movimentação deste dia também e claro essa informação que vou passar para vocês referente a 15 minutos apenas desta gravação já vem mostrando então as novas atitudes da Oi BR3 e Oi BR4 na movimentação então de reestruturação que é interessante para todos nós que estamos aí tomando um calor imenso já coloque nos comentários se você está posicionado junto a Oi BR3 está estudando também médio e longo prazo todo esse processo agora de uma possível RJ novamente na oizinha para que a gente possa trocar boas ideias buscarmos das melhores maneiras rentabilizar também a nossa carteira e claro se você gosta de bom conteúdo relacionado a parte de ações parte também de criptomoedas que possam exponenciabilizar a sua carteira aproveite já se inscreva junto ao canal ações e moedas clicando principalmente no sino para receber rapidamente as nossas postagens já começando esse vídeo aqui focado para vocês já pela parte gráfica também onde você já vê comigo movimentação então da Oi BR3 fechou aqui em um real e 31 centavo você tem também observação aqui de sua movimentação focada então aqui na parte de seus candles ontem um candle de movimentação negativa mas ainda respeitando essa faixa de preço na casa de um real e 31 centavos e você vê comigo agora também a informação que gostamos de compartilhar rapidamente com os amigos que é focado então junto a essa matéria recente você observa comigo que Oi BR3 segue passos da americanas a oi BR3 e pede recuperação judicial nos Estados Unidos então aqui já está rompendo fronteiras a Oi BR3 buscando aqui junto aos Estados Unidos então toda essa parte de sua recuperação judicial a sua proteção aí para que possa da melhor maneira estar renegociando aí com seus credores na matéria aqui é bom frisar para os amigos que a Oi oi BR3 entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos na quarta dia oito por meio do chamado chapter 15 a lei de falências norte-americana então a regra possibilita as empresas e estrangeiras terem seu processo estendido também nos Estados Unidos buscando aí se precaver tentar das melhores maneiras passar por essa fase agora para que logo no futuro a gente possa observar melhoria rentabilidade em nossas carteiras amigo será já coloca nos comentários para que a gente possa trocar para mostrar boas ideias referentes então a oi BR3 e oi BR4 então aqui protegendo os ativos que detém no país então o caminho adotado também pela empresa de telecomunicações é similar ao feito pelas lojas americanas nas últimas semanas então aqui ele já vem complementando toda essa movimentação da oi BR3 que fez o pedido então pelo chapter 15 foi protocolado na corte de falência de Nova York em Manhattan a medida formaliza então nos Estados Unidos teve o objetivo de validar lá então fora a tutela de urgência concedida pela justiça do Brasil então protegendo a empresa contra execuções de dívidas dos credores então essa matéria é bem legal de ser passada rapidamente para os amigos já observando a toda essa parte da RJ que vem aí pela frente então nessa tutela essa cautela da oi BR3 logo mais então amigos obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos